Noventa e um, doze horas e trinta e nove minutos, Fox Fox 9 3, India Whisky Papa Yankee 5 Lima Órtica Papai 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 Yankee 5 Lima Órtica Opa, papaiã que sim, foi uma oasca. Seguiu o satelite, Papai Yankee 5 Lima Oscar. Quero Zeta, Papai Yankee 5 Lima Oscar. 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 Quero Zeta. L8 delta november. L8 delta november 59. Grazie Fox, Fox 93. Lima Unido 2, My Alpha Mike. Cinco nove de Papai Yankee 5 Lima Oscar. Papai Yankee 5 Lima Oscar. Papai Yankee 5 Lima Oscar. Satellite apagando, Papai Yankee 5 Lima Oscar. 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 Papai Yankee 3, Yankee Delta, 5, 9 Ok Fred, vamos passar por aí, um abraço Grato, um abraço Papai Yankee 5, India Whiskey, 5, 9, Fox, Fox, 9, 3 Papai Yankee 5, Lima Oscar, Quiere Zeta Mire à direita na ruta provincial 65 Papai Yankee 5, Lima Oscar Lima União 1, Fox Ecoccioli, Papai Yankee 5, Lima Oscar Ok, 59 Fox, Fox 93 por aqui Papai Yankees, 5 Lima Oscar, que era Zeta Papai Yankees, 5 Lima Oscar Zolo, Papa, Pacaanque, 5 Lima Oscar Papai Yankees, 5 Lima Oscar Papai Yankees, 5 Lima Oscar, Zulopapa 6 Papayank 5 Lima Oscar 진행 bei Zulopapa Qui Zulopapa Plan Lift Hotel Zulu, Papaiank 5 Lima Oscar, Fox, Fox, 93. Hotel Zulu, Papaiank 5 Lima Oscar, Golf, Fox, Fox, 93. Papaiank 2, Hotel Zulu, Papaiank 5 Lima Oscar, Fox, Fox, 93. Papaiank 2, Hotel Zulu, Papaiank 5 Lima Oscar, Golf, Fox, 93. Papaiank 5 Lima Oscar, Fox, Fox, 93. Papaiank 2, Hotel Zulu, Papaiank 5 Lima Oscar, Golf, Fox, 93. Papaiank 5 Lima Oscar, Fox, Fox, 93. Papaiank 5 Lima Oscar, Fox, Fox, 93. Papaiank 2, Hotel Zulu, Papaiank 5 Lima Oscar. Papaiank 5 Lima Oscar, Papaiank 5 Lima Oscar. Ok, grato, Fox, Fox, 93, grato. Papaiank 5 Lima Oscar. Papaiank 5 Lima Oscar. Siga na direção sudeste na CNO. Papaiank 5 Lima Oscar. Papaiank 5 Lima Oscar. Siga na direção sudeste na CNO, oficial 0103. Papaiank 5 Lima Oscar. Papaiank 5 Lima Oscar. Papaiank 5 Lima Oscar. Eis na direção sudeste na CNO. Papaiank 5 Lima Oscar. Tchau, tchau.